Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe um sapo que transporta os ovos nas patas traseiras? O sapo parteiro ibérico é um anfíbio que só existe no sudoeste da Península Ibérica. Chama-se sapo parteiro porque, depois de fertilizados os ovos, o macho enrola o cordão de ovos nas patas traseiras e anda com eles até à altura da explosão. Possui membros curtos com 5 dedos nas patas posteriores e 4 nas anteriores. Apresentam pequenas verrugas laranjadas na cabeça, dorso e membros. E tu já viste um sapo parteiro? Tchau. 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 Tchau.